Fala pessoal, sou Cristiano Falcone, no último vídeo mostrei para vocês como fazer as batidas com bola em movimento, muita gente pediu após ver alguns tutoriais de chapada, da definição com potência curva, tutoriais de batida cruzada, pediram com bola em movimento e agora vou fazer com a bola em movimento, mas de primeira, eu espero que vocês curtam aí, dá uma olhadinha nas dicas que são fundamentais. Bom gente, lembrando de sempre aquecer, fazer alguns movimentos aí para que você possa estar preparado para os seus exercícios de finalização, lembrando, batida de primeira, a bola tem uma grande chance de subir e você perder o controle dessa bola, então é importante que você tenha o contato com a bola, seja para uma batida colocada ou seja para uma batida com mais potência, que você tenha o contato com a bola mais ou menos no meio da bola, se você bater em baixo, em qualquer tipo de batida, principalmente quando ela vem rolando para você, seja forte, seja fraca, você vai isolar, então é melhor que você toque mais ao meio da bola, em cima da bola você vai acabar muitas vezes mascando, a não ser que você vá gerar muita potência e você bata só um pouquinho em cima do meio, aí vai encaixar ligar o seu pé, aquela batida com o peito do pé, importante, se a bola veio muito forte para você, se ela veio muito, é um passe firme aí que alguém fez, domina a bola, a bola você querer pegar uma bola de primeira que veio forte, você não vai conseguir gerar tanta potência, você tem grande chance de isolar essa bola e você também não vai ter tanta precisão, então veio muito forte, domina, ajeita e define, mesmo que isso seja rápido, mesmo que seja o primeiro toque só para tirar, desacelerar essa bola, tirar o peso dela e definir no segundo toque, mas não bata de primeira. Bom, em casos de primeira com a bola em movimento, quando ela estiver desacelerando é possível você fazer a chapada, uma bola aqui mais dentro da área, como mostrei nos tutoriais mais no vídeo anterior com a bola em movimento, tocou, tabelou, a bola veio desacelerando, você está cara a cara com o goleiro, você consegue fazer a chapada, e aí lembra, se ela estiver muito rápida, você não vai conseguir direcionar tanto assim, então só tira do goleiro, mas uma bola que você quer bater seca, firme, tirando dele, ela tem que estar desacelerando, você vai calcular o momento certo de chegada na bola para poder gerar esse impacto nela e colocar ela com qualidade. Para batida colocada eu vou fazer alguns movimentos com a bola vindo dali, normalmente se eu quero bater com a minha direita e ela vem daqui, é complicado eu deixar passar e bater de primeira, muitas vezes ela vai se afastar, quando ela está em movimento ela vai se afastar do meu pé de apoio, quando eu apoiar aqui ela vai se afastar na hora da batida, vai estar muito longe, chance de eu errar, então é importante que eu faça essa batida normalmente ou quando ela vem daqui eu consigo girar um pouco, mas o ideal é quando ela vem de frente ou pelo lado que você vai bater, se você vai bater com a direita ela vem do seu lado direito e vai funcionar legal, em diagonal aqui lateral não tem problema, se a bola vem desse lado, aí eu vou priorizar a batida de esquerda, bola veio do lado esquerdo, batida de esquerda, bola veio do lado direito, batida de direita e eu vou demonstrar para vocês. bom, então, vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer de primeira, mas como se fosse uma tabelinha onde o cara só fez praticamente a parede ali, só escorou para eu já chegar batendo, porque senão eu vou isolar essa bola. Mesmo assim a chance dessa bola subir, mas eu vou tentar projetar o meu corpo mais à frente, meu ombro quase sob a bola, meu pé de apoio um pouquinho mais à frente, para que eu pegue essa bola sem ser embaixo dela. Aí sim entra aquilo que eu falei, do meio dela só um pouquinho para cima, não muito em cima para não mascar e também não posso bater embaixo senão eu vou isolar. Projeta-se o ombro à frente para não deixar essa bola subir, beleza? E seguindo os princípios que a gente falou já nos outros vídeos, nos outros tutoriais. Eleva o calcanhar, deixa o pé um pouco em diagonal, que aí você vai conseguir encaixar o peito do pé melhor nessa bola e o pé de apoio um pouquinho mais longe. Vou fazer com uma tabelinha onde a bola venha desse lado, eu deixo ela passar aqui, me posiciono para fora do gol e defino e uma tabelinha onde eu já estou em uma posição boa. Toco ali, ela veio, eu já cheguei, já cheguei, vou chegar batendo aí, tirando ela com potência e com giro para que também seja colocada aí legal para a gente tirar do goleiro, beleza? Lembra, deixa eu pôr ela para o lado, deixa eu passar para o lado é melhor. Bom gente, essa batida diagonal aqui de primeira, lembra, é uma distância muito curta, você não vai ter condição de colocar tanta curva na bola ou a distância curta ela não vai completar a curva que você quer. Então é uma batida firme, tirando do goleiro, uma batida pancada para que não dê tempo dele reagir. É a batida firme para que a bola chegue mais rápida do que a reação dele, do que o movimento do goleiro. Você vai vencer nessa velocidade da bola. A gente fala sempre em força, mas é a velocidade que você quer aplicar na bola. Eu vou fazer de primeira com a bola vindo dali, vou fazer a batida cruzada, com ela vindo mais de frente e vou fazer com ela vindo desse lado, onde eu deixo ela passar um pouco mais para cá e defino. Sempre me posicionando para fora do gol para fazer essa definição, vai ser melhor. E projetando meu corpo à frente, me colocando sobre a bola para que ela não suba, porque eu vou gerar mais impacto, mais potência, a chance dessa bola subir e perder o controle dela. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, dá o seu like, comente, peça aí o que mais você quer acompanhar aqui no canal, que eu vou gerar bastante vídeo e também muitos exercícios aí para que vocês possam sempre se desenvolver tecnicamente e a gente possa fazer o futebol sempre mais bonito e atrativo. Grande abraço!